Boa, boa rapaziada, cês tão no canal Favelante em Rua Então já clica aqui, se inscreve e vamos direto pro Lançamento Eu me entreguei pra ela, fiz de tudo por ela Até acho que me apaixonei por ela Mas na realidade, eu acho que era coisa de momento Coisa momentânea Que depois de um dia ou outro passa E não é que passou e foi mais rápido do que eu esperava Sabe o que que nós gosta mesmo? Aí, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada Tem que ter mais de vinte Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada Tem que ter mais de vinte Arsinal de arma, calibre, alto, poder de fogo Coleção de carro, apelei, comprei de todas as coisas Com meu gol sofresse, no contato tem várias coisas Eu já peguei, aumento o nível que era atriz da Gold Ela manda uma foto da lingerie combinando com a unha Eu já respondo na hidromassagem Mando um vídeo na minha cobertura Logo em seguida ela manda um áudio Saiba, tô indo, tá eu e mais duas Então pode vir, bebê, que tá liberada na portaria Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada Tem que ter mais de vinte Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada Tem que ter mais de vinte Tá ligado? Descato entre as maigotas Na ponta da língua travas Meu vulgo é tipo chiclete Sempre na bocada Dormir tem gosto de nada Vivo, faço conteúdo De tarde é só lazer Mas amo um rolê noturno Onde encontro as turbinado Onde encontro a revoada Os otários sempre pagam Mas eu que como de graça Seleciona cilindrado Tanque, cheiro e meu panhão Ai, Thiaguinha, é o de sempre Caipirinha de limão Meu horário tá marcado O Iaco dá um talento Penteado, disfarçado No pezinho pigmento Eu gosto é de viver De curtir, de extravasar Pra quando os filhos crescerem Ter história pra contar Deixa elas escolher Com quem elas querem ficar Eu de quebra faço a média No olhar vou te ganhar Vem com a bunda aqui pra mim, baby Que eu vou te botar Mexendo com esse corpinho Vou te colocar Vem com a bunda aqui pra mim, baby Que eu vou te botar Mexendo com esse corpinho Vou te colocar Vou te colocar, baby Vou te colocar Vou te colocar, baby Vem com a bunda aqui pra mim, 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 baby A CIDADE NO BRASIL